Todos vocês já devem ter tentado matar o Ritter Boss na raça e vocês sabem o quão difícil é matar ele, porque ele não para de voar, o dano que ele dá é muito forte, de fato ele é o boss mais difícil e na verdade um dos mobs sendo o mob mais difícil de matar do Minecraft. Porém, existe uma técnica 100% funcional que você consegue matar o Ritter Boss de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, sem você tomar nenhum dano. Então tá aqui pra vocês hoje, duas técnicas de matar o Ritter Boss de maneira muito fácil aqui no Minecraft, então lembrando, eita pega, já vai deixando o like nesse vídeo pra acompanhar mais dicas de Minecraft, é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal que é muito importante, bora pro tutorial. E pessoal, o esquema é o seguinte, vocês sabem que pra poder criar ou sumonar o Ritter Boss aqui no Minecraft você precisa de alguns itens, que são 4 blocos de areia de alma e 3 cabeças de esqueleto Ritter. Tendo esses 3 itens você já consegue sumonar o grande chefão do Minecraft. E pessoal, o esquema é o seguinte, pra você conseguir prender esse Ritter Boss em algum local e matar ele de maneira muito mais fácil, você tem duas opções, a primeira opção é ou ir pro The Indy ou ir para o Nether. O Nether é mais fácil do que ir pro The Indy, então vou começar aqui primeiramente pelo Nether. Chegando aqui no Nether, o que você terá que fazer? Você vai ter que subir aqui no topo do Nether até encontrar o bloco Bedrock, que é o bloco mais duro do mapa. Então você sobe basicamente até chegar aqui no teto limite do Nether, que é esse bloco aqui, que é o bloco de Bedrock. Chegando aqui, eu vou abrir um espaço aqui, porque é o seguinte, pra poder conseguir prender esse Ritter Skeleton, você vai ter que encontrar um padrão de pelo menos 3x3 pra encaixar um Ritter Boss aqui dentro. O ideal pessoal, é você ir minerando e tacando TNT, abrindo espaço, pra tentar encontrar a área com a maior área plana possível aqui no teto do Nether. Por exemplo aqui ó, esse lugar aqui ó, com 3 blocos, é um lugar bacana, porque se você parar pra ver aqui ó, você tem uma área de 3x3, praticamente quase toda de Bedrock, onde talvez você consiga prender o Ritter Skeleton. Então o que a gente pode fazer agora? A gente já encontrou uma área dessas, talvez ela não funcione, porque o ideal é ser uma área de 3x3 perfeita, e que provavelmente ali em cima eu tenho que tá oco né? Mas você até consegue encontrar aqui ó, encontrei mais uma área 3x3, muito bacana, e aqui em cima tá oco, perfeito, cara, esse aqui tá perfeito ó, não precisa ir nada mais além disso aqui ó. E bom pessoal, então limpando aqui a área, a gente vai fazer o seguinte esquema agora ó, vamos então começar modelando aqui o nosso Ritter Boss. O primeiro bloco, que é o bloco do pé, você já coloca aqui no centro dessa área 3x3, beleza? Então você coloca aqui o bloco do centro, e faz aquele formato de cruz que vocês conhecem. Coloca aqui as cabeças do Ritter, e por último, na verdade não por último, você pode colocar até antes, você só coloca aqui apenas um chão de obsidiana, pra evitar esse Ritter Boss cair aqui pra baixo de forma rápida, beleza? Coloca um chãozinho aí, e basicamente já vai funcionar aqui o esquema ó, coloca um chãozinho, coloca a cabeça do Ritter Skeleton, automaticamente ele vai nascer, e vai ficar preso aqui pessoal, dentro da Bedrock, beleza? Ficando preso aqui dentro, você ó, só matar ele aqui rapidamente, você já consegue matar ele de forma muito mais rápida pessoal, e fácil. Olha só que prático galera, você dá uma espadada aqui ó, você basicamente consegue matar o Ritter Boss de maneira muito fácil, porque ele basicamente fica preso aqui na Bedrock, e como vocês sabem, a Bedrock é um bloco que é inquebrável, e ele não consegue então destruir, então ele acaba ficando preso pra sempre aqui, tendo uma certa dificuldade pra conseguir sair, beleza pessoal? Só como vocês puderam ver aqui, ele ainda conseguiu quebrar algumas obsidianas, porque ele ainda conseguiu lançar a cabeça azul. Na verdade, se você conseguir encontrar um teto de 3x3, onde por exemplo aqui em cima ó, onde esse pedaço todo aqui ó, ele é oco, você tem uma cruz oca aqui em cima, basicamente assim ó, aí é perfeito, porque ele fica preso e não consegue sair de forma alguma. Só que é muito difícil você conseguir encontrar um lugar desse tipo no Nether, mas existem alguns lugares que você consegue encontrar, até porque eu já fiz vários, vários sistemas desse, e quando você encontra é sensacional, porque o Ritter Boss fica preso durante muito tempo galera. Olha só, mais um teste aqui ó, quebrei, gerou o Ritter Boss, olha só, ele tá preso agora cara, que ele não sai de jeito nenhum ó, e vou batendo aqui, e a vida dele vai descendo rapidamente cara ó, desce rapidamente, e aí eu consigo matar ele de forma muito fácil pessoal. Pessoal, então tá lá, esse aqui é o primeiro método mais fácil, que é matar o Ritter Boss aqui no Nether. Vamos então agora para o segundo método, que é em outra dimensão, que é lá no The End, beleza? Pessoal, estamos aqui então agora no The End, e vou mostrar pra vocês, onde você pode estar prendendo esse Ritter Boss. Lembrando, eu tô aqui no mapa survival, e um backup, então eu tô no criativo, mas é só pra conseguir mostrar pra vocês esse tutorial, então eu não estou no mapa oficial, eu estou em um backup, tá? Então não se preocupem, que eu vou quebrar tudo aqui, mas não tem pessoal, nenhum problema. Ó, na prática, você vai ter que matar pessoal, o Ender Dragon primeiramente, e depois, eu vou ter quebrar esses bico aqui, que tá só atrapalhando o vídeo aqui, tá ficando feio demais. Na prática, vocês vão ter que matar o Ender Dragon, e posteriormente, cavar aqui pra baixo desse portal de Bedrock. Você vem aqui pra baixo, cava aqui embaixo todinho, pra poder pessoal, liberar um espaço, beleza? Vou ter que limpar essa bagunça que eu fiz aqui, mas pra vocês, não vai ter essa bagunça aí pessoal, é lógico né, vai tá limpinha aqui ó, cheio de Angestone. Sério pessoal, depois de abrir aqui o espaço, você vai ter que procurar aqui o centro da Bedrock, que se eu não me engano é basicamente aqui nesse bloco. Vai colocar uma obsidiana aqui embaixo, fazendo o formato do Eter Boss né, na verdade o pezinho ó, fica pra cá. E o pezinho do Eter Boss vai ficar pra cá ó, você faz o formato do corpo, coloca as três cabeças, e espera o Eter Boss nascer. Nesse caso, já vai nascer preso aqui também, no teto da Bedrock, depois você só vai vir aqui, e vai matar ele pessoal, com a espada de maneira muito mais fácil. Olha só, vamos esperar ele nascer aqui, muito fácil, tá preso cara, ele tá preso, ele não consegue sair de forma nenhuma. É você simplesmente vem aqui, dá as espadadas nele, e você consegue matar o seu Eter Boss de maneira muito mais fácil. Cara, olha isso aqui, muito mais fácil matar o Eter Boss assim, do que deixar ele solto no mapa, e acabar te matando. Cara, fácil demais esse método de matar o Eter Boss. E pessoal, basicamente esse aqui foi o nosso método de hoje, de como matar o Eter Boss fácil no Minecraft. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse método, mas tem pessoas que não conhecem, então foi pra essas pessoas que eu trouxe aqui esse tutorial hoje no canal, beleza? E pessoal, espero que tenham curtido aí essa pequena dica de hoje, uma dica bem interessante, que pode ajudar muitas pessoas. Então você tem duas formas de matar o Eter Boss, que é no teto do Nether, ou na Bad Rock, lá no The End. Você escolhe a que você achar melhor pra você. Mas no final das contas, é isso aí, curte o videozinho, as dicas de hoje, deixa o like, se inscreva no canal, eu vou por aqui. Valeu, até mais, e fui!